Vamos imaginar que tenho uma corda. Esta é a minha corda. O que eu vou fazer é pegar na ponta esquerda da corda e deslocá-la para cima e para baixo. E vamos analisar o que acontece, o que se gera com este movimento. Se eu deslocar a ponta da corda para aqui, é óbvio que a parte adjacente da corda também será obrigada a subir. E a corda irá fazer algo como isto. Vai parecer algo assim. De seguida, vou puxá-la imediatamente para baixo. Vamos ver como fica a corda até que a ponta esquerda volte à sua posição inicial. A ponta esquerda já desloquei para baixo outra vez. Mas durante este intervalo de tempo, esta parte da corda já tinha adquirido velocidade para cima. Podemos dizer assim. E mesmo depois deste ponto, apesar de a ponta esquerda já se estar a mover para baixo, este ponto aqui ainda tem movimento no sentido ascendente. Ou seja, ainda se vai deslocar para cima, talvez a um ritmo mais baixo, uma vez que já está a sentir os efeitos de puxar a ponta esquerda para baixo. A corda vai fazer algo do género. E esta vai continuar a levar a corda a mover-se à sua direita. A corda vai ficar assim. A corda poderá fazer mais ou menos isto. E depois vou pegar nesta ponta. Esta foi apenas uma posição intermédia no movimento até voltar para baixo, até aqui. Não vou utilizar o amarelo, mas sim o laranja. Qual o movimento que a corda vai fazer agora? Bem, este ponto tem uma certa quantidade de movimento e está nesta posição. No entanto, a sua velocidade vai passar a zero, uma vez que estamos a puxar a corda para baixo. E neste instante, vai inverter o sentido do movimento. E quando a corda tem este movimento, este ponto passa a estar nesta posição. E o ponto que nesta linha, no período rosa, estava aqui, tinha movimento para cima, pelo que tem tendência a continuar o movimento, talvez de uma forma mais lenta. Vai estar, por isso, talvez aqui e o resto da corda estará também um pouco mais para a direita. Por isso, a minha corda agora vai fazer isto. Vai parecer mais ou menos isto. E, finalmente, vou colocar a corda na posição inicial, ou seja, a ponta esquerda vai estar aqui. No instante de tempo anterior, antes da corda voltar à posição inicial, este ponto estava a mover-se rapidamente para baixo. Por isso, agora, poderá estar nesta posição, pronto a inverter o sentido novamente. Este ponto vai começar a mover-se para baixo. Neste ponto, a corda tem movimento para cima, pelo que, neste instante, este ponto vai estar nesta posição, pronto para inverter o sentido do movimento. Quando este ciclo termina, quando desloco a ponta da corda para cima, para baixo e novamente para a posição inicial, a corda vai fazer isto. E eu podia largar a corda. Podia deixar a ponta da corda aqui e este pequeno ponto aqui. E esta perturbação iria propagar-se ao longo da corda. No próximo período de tempo, qual será o movimento da corda? Este ponto vai assumir a posição do ponto anterior, ou seja, vai regressar à posição de equilíbrio. Este ponto está a ser puxado para aqui pela parte da corda que está à esquerda dele, portanto, vem para baixo. Este ponto também vem para baixo. Mas este ponto tem tendência a mover-se para cima no instante anterior, pelo que vai continuar o movimento para cima. Ou seja, no período seguinte, a minha corda irá fazer mais ou menos isto. Irá fazer isto. E esta perturbação na corda, se eu não fizer mais nada e se não existirem perdas de energia por ação do calor ou do atrito, etc., irá continuar a propagar-se ao longo da corda. Se olhar para a corda passado algum tempo, talvez nem assim tanto, a corda irá fazer algo como isto. E se continuasse a seguir o movimento da corda, iria ver este movimento. Estou a utilizar a palavra perturbação porque não existe melhor palavra para descrever o que acontece. Iremos ver esta perturbação, ou distúrbio, ou o que queiram chamar, a mover-se ao longo da corda. Portanto, quando pensamos sobre o que é uma onda, essencialmente, e já me estou a adiantar, chama isto a perturbação uma vez que não quero usar a palavra onda. Eu estou a explicar o que é uma onda. E uma onda é uma perturbação que se propaga ao longo da corda. Agora sim, é uma boa altura para definir onda. Uma onda, assim que definir, posso começar a utilizar a palavra onda em vez da perturbação que se propaga através da corda. Uma onda é uma perturbação que se propaga através do espaço, que se propaga no espaço. Pode encontrar outras definições de onda. Uma outra definição envolve o transporte de energia, ou uma perturbação que transporta energia através de um determinado meio. Por meio, quer dizer aquilo que a onda atravessa. Portanto, neste caso, a corda será o meio. A razão pela qual não quero utilizar esta definição de onda é porque em vídeos futuros vamos falar de ondas eletromagnéticas e essas não precisam de um meio para se propagar. Propagam-se no vazio. Por isso, para tornar o mais geral possível, iremos apenas definir uma perturbação que se propaga através do espaço e transporta energia. Transporta energia. O que quero eu dizer com transporta energia? Eu transferi energia para a corda através do movimento que provoquei na ponta esquerda. Movi-a para cima e para baixo e depois voltei à posição inicial. E depois de ter provocado esse movimento, esse para cima e para baixo propaga-se sucessivamente a cada ponto ao longo da corda. Passado algum tempo, este ponto da corda irá mover-se para cima e para baixo e retornar à sua posição. Exatamente o que eu provoquei aqui irá acontecer a este ponto da corda. E se continuasse, o mesmo iria acontecer a outros pontos da corda. Ou seja, a energia que transferi para o início da corda foi transportada ao longo da corda. Se eu tivesse algum objeto na corda, quando a onda, quando a perturbação passasse por ele, provavelmente o objeto iria mover-se para cima e passaria a ter uma maior energia potencial. Esta perturbação transporta e transfere energia. O que eu desenhei aqui não é o único tipo de onda que podemos ter. A minha definição é muito geral. A definição é mais geral do que aquilo que desenhei aqui. Por exemplo, podemos ter uma onda sonora. Uma onda sonora. Imaginem que tenha um conjunto, se considerarmos o ar, um conjunto de moléculas, de partículas que têm densidade. Vou representá-las assim. E vamos considerar que tenha uma membrana, um altifalante, cuja vibração provoca o movimento destas partículas de ar deste lado. Empurra. Vou ver se consigo desenhar isso. Vamos imaginar que tenha aqui uma superfície. Uma superfície que rapidamente vibra, se move naquele sentido e depois regressa à posição de origem. Mais ou menos semelhante ao que eu fiz aqui, movendo a ponta da corda para cima e para baixo. Mas, em vez de fazer isso, esta superfície empurra as partículas de ar e depois regressa à posição inicial. O que vai acontecer? Assim que a superfície se estica, as partículas de ar que a superfície empurra vão ficar apertadas, vão ficar comprimidas. Aqui. Todas as moléculas que estavam próximas da superfície vão ser empurradas e ficar próximas destas partículas de ar. Quando há um movimento contrário, ou seja, quando a membrana regressa à posição original, nesta zona as partículas de ar vão ser poucas. A densidade de partículas vai ser pequena. E estas partículas, que estão todas como camassadas, vão querer afastar-se-mas das outras. Vão chocar-mas com as outras. Portanto, estas partículas vão chocar com estas, que por sua vez chocam com estas e que chocam com as próximas. E assim sucessivamente. E depois destas partículas chocarem com estas, voltam à sua posição original. Essencialmente, este tipo de perturbação, que consiste numa molécula a empurrar outra molécula, ou um conjunto de moléculas que estão comprimidas a chocar com as moléculas vizinhas, se olharem para isto passado algum tempo, esta zona poderá parecer normal. Vou limpar isto e representar exatamente como comecei. Esta zona irá parecer normal, mas aquela zona de compressão de partículas poderá agora estar aqui. As partículas desta zona podem agora estar comprimidas. E não acontece apenas isto. Na zona imediatamente a seguir à compressão, existe uma zona com menor pressão. Se eu representasse esta onda, ou se esta membrana continuasse a fazer este movimento, outra e outra vez, de modo a que estivesse continuamente a ir para a frente e para trás, para a frente e para trás, ou esquerda-direita, esquerda-direita, iríamos ter como que uma série de zonas de compressão. As partículas de ar estariam em várias zonas comprimidas. Esta é uma zona de compressão. Aqui seria outra zona de compressão. Outra zona de compressão aqui. E entre as zonas de compressão, o ar é menos denso. O ar é menos denso. Mais ou menos isto. E o que representamos aqui é basicamente uma onda sonora a propagar-se no ar. Isto aqui é uma onda sonora. Este tipo de onda, na qual a direção da perturbação é a mesma direção que a propagação da onda, a onda propaga-se nesta direção, este tipo de onda é designado por onda longitudinal. Portanto, as ondas sonoras, as ondas do som através do ar, são ondas longitudinais. Ondas longitudinais. Por vezes também chamadas ondas de compressão. Ondas de compressão. É a mesma coisa. Ondas de compressão. Uma vez que resultam de zonas de compressão. Mas no exemplo da corda, forma-se uma onda transversal. Transversal. Uma vez que a perturbação, o movimento da perturbação, é numa direção perpendicular à direção de propagação da onda. O nosso movimento é naquela direção para a direita. Na verdade, a onda propaga-se para a direita, mas o seu movimento foi para cima e para baixo. A perturbação foi para cima e para baixo. Por isso, esta onda é chamada transversal. Enquanto aqui a perturbação é para a direita e para a esquerda, e a direção da onda é no mesmo eixo, por isso é uma onda longitudinal, neste primeiro exemplo, eu representei apenas um ciclo. Movi a corda para cima e para baixo, e depois voltei à posição da origem. O que deu origem é esta perturbação. Podemos chamar a isto, quando geramos uma única perturbação, falamos de pulso de uma onda. Pulso de uma onda. Se eu continuar a fazer o movimento, para cima e para baixo, regresso à posição inicial, para cima e para baixo, regresso à posição inicial. Se eu continuar a fazer o movimento periodicamente, uma e outra vez, vou originar uma onda periódica. A minha corda irá fazer algo deste género. A corda vai fazer algo deste género. Na verdade, iria parecer-se com algo semelhante com o que já tínhamos visto antes. Coincido com a perturbação criada pela primeira vez quando movemos a ponta esquerda da corda. Esta aqui é uma onda periódica. Onda periódica. No próximo vídeo, vamos falar das características de uma onda periódica. Como é que o comprimento de onda, a frequência e o período se relacionam com a velocidade da onda e ainda outras questões. Mas relativamente a isso, vou ficar por aqui neste vídeo. Quero apenas que apreciem aquilo que eu acho, que é um conceito que utilizamos banalmente no dia-a-dia. Uma onda, uma onda sonora e outros tipos de ondas. É um conceito abstrato. Quando falamos de uma onda, estamos apenas a referir-nos a uma perturbação que se propaga, normalmente através de um meio. É apenas uma perturbação. E esta perturbação pode tomar várias formas. Pode ser a perturbação transversal de uma corda ou a perturbação das partículas do ar, no caso de uma onda sonora. E é uma relação matemática interessante. Se quiserem representar a densidade de partículas em função da posição, podem. Se representássemos matematicamente esta perturbação, aqui, vamos considerar que esta linha representa a posição normal antes das partículas sofrerem a influência da onda sonora, a densidade normal das partículas. Se representássemos a densidade, iria ser algo deste género. Aqui temos uma grande densidade, aqui muito baixa densidade, aqui uma grande densidade, e se representássemos o gráfico, teria este aspecto. Muito semelhante ao movimento da perturbação transversal do exemplo do início da corda. E por isso é que ambas são ondas, porque matematicamente, e apesar de uma onda de compressão parecer muito diferente, visualmente, conceptualizamos de uma forma muito diferente da onda transversal. Matematicamente, são essencialmente a mesma coisa. Temos esta quantidade. Neste caso, visualizamos a onda percorrendo a variação da densidade das moléculas do ar ao longo do tempo. Neste caso, é a altura ou a posição, ou a distância relativamente à posição inicial, a quantidade que varia ao longo do tempo, periodicamente, é a perturbação que se propaga ao longo do meio. É por isso que chamamos ondas ambas. Deixo-vos aqui, e no próximo vídeo, iremos falar um pouco mais das propriedades das ondas periódicas. e no próximo vídeo, tchau, 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 tchau. Obrigado.